Queria entender um pouco da tua leitura nessa conquista aí de Donald Trump, não especificamente apenas a conquista dele, mas olhando ali para as duas casas legislativas, o Senado já definido de fato com maioria republicana, a Câmara aí tendo uma apuração para se encerrar, mas que já mostra essa definição de força. A gente vê aí de fato também, olhando para outros países, recentemente, Itália, Argentina, Suécia, acabaram virando ali uma ascensão mais significativa de partidos de direita ao poder. Você vê isso como um movimento, essa vitória de Donald Trump, inclusive trazendo essa força ali para as duas casas também, como uma força de repente desta direita que renasce, que isso reflete talvez um cenário natural de inversão de poderes, ou o eleitorado busca ali algum outro tipo de indicativo que mostre esse avanço da direita sobre a esquerda? Paula, eu concordo em gênero, número e grau que você falou. Nós estamos falando que nessa eleição o Donald Trump ganhou no voto popular, diferente do que tinha acontecido em 2016, a gente sabe aqui como funciona nos Estados Unidos, que você pode ter menos votos e mesmo assim se tornar presidente, por conta dos delegados. Em 2016, se não me engano, o Trump teve 3 milhões de votos a menos e acabou se elegendo. Dessa vez ele ganhou no voto popular, contrariando quase todas as pesquisas que nós vimos ali do establishment, ele ganhou no Senado, recuperou o Senado, o Partido Republicano, e como você falou, está muito bem encaminhado para ganhar a House também, a Câmara dos Deputados. Ou seja, ele teria a maioria nas duas casas e, obviamente, o Executivo, ele mesmo, o Partido Republicano, como presidente, o que impõe uma facilidade muito maior para implementar as suas reformas. O que eu acho que daria muito mais agilidade e tranquilidade para um governo dele promover aquilo que ele acredita que trará prosperidade para os Estados Unidos. Agora, nesse ponto que você está falando, que é o lado, digamos, mais filosófico, que eu acho que é extremamente relevante, o Financial Times, se não me engano, ontem soltou uma nota falando que a agenda woke está morrendo, mais rápido do que se imaginava. Por fim, porque justamente isso nunca parou de pé. Ela impõe um custo às empresas, impõe uma minoria extremamente barulhenta que não tem fundamentação técnica nenhuma no embasamento em que eles se sustentam. E, obviamente, as empresas deixaram muitas delas de ficar preocupadas em produzir produtos e serviços que agreguem valor a um conjunto de consumidores para ter que sustentar uma agenda que não para em pé. E, portanto, ela está morrendo, porque ela custa. E ela custa em nome de uma maioria que não está disposta a pagar por isso e não se sente representado por isso. Então, eu acho que a vitória do Donald Trump, para além da parte econômica, como eu citei aqui, que vai subir lá no meu vídeo, no documentário que a gente está produzindo aqui, ela traz campos filosóficos extremamente importantes. As pessoas não mais sendo representadas por uma agenda que não condiz com a realidade. Como eu sempre falo, a verdade bate a porta. E a verdade bater a porta, Paula, significa que as pessoas querem a sua prosperidade, levar o sustento para suas casas, criar os seus filhos em paz, sem ter uma agenda hipócrita, autoritária, entrando dentro de suas casas. Esse movimento, como você falou, aconteceu na Argentina, com uma lei extremamente importante. A direita já está no Uruguai e no Paraguai. Colômbia e Chile, o Gabriel Boric e o Gustavo Petro estão com a popularidade na mínima. São dois extremos esquerdistas. No Brasil, a popularidade do Lula caindo. Agora, a gente vê também, aqui nos Estados Unidos, a gente vê vários países da Europa, como você falou. Então, eu acho que as pessoas, no começo, se seduzem por ideias diferentes, que parecem muito bonitas, só que quando a conta começa a chegar para suas casas, e ela chega porque elas não param de pé, a coisa começa a mudar. E, por fim, a gente vê, no meu entender, o pêndulo mudando. Muitos passaram demais da conta. E, repito, a realidade bateu a porta.